salve galera beleza eu sou miau e sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez aqui trazendo para vocês mais um mod insano para versão 3.0 da fr legends tropa e pela primeira vez estou trazendo aqui para vocês esse carro insano aqui o famoso civic tropa com neozinho tem até o logo marca dele ali tropa olha lá que da hora vem tá muito insano e pra ficar melhor ainda esse mod ele é a versão halloween tropa também atrasado né que sem postar vídeo esses dias também atrasado aí mas está aqui o especial 4k de inscritos e de inscritos eu quero pedir muito obrigado para vocês aí se inscreveram deixar aquele like zão compartilhou aí e é isso aí tropa só tenho que agradecer a você está em especial 4k de inscritos halloween né tropa muito top no modo de tropa tem a quina aí tem também a drag e tá na versão de noite tropa noturno é o famoso night mode e é isso aí tropa o mod tem senha é só você assistir o vídeo aí que vai aparecer a senha ok não pule o vídeo para não perder a senha e é isso aí tropa bora logo para garagem bora mostrar o que tem de novo por lá né que é isso aí que vocês querem saber beleza tropa já estou aqui com vocês na nossa famosa garagem aqui toda remasterizada a tropa lembrando o mod não é meu é dali do carinha que tá ali na parede ó beleza pode sim lá no canal dele vai estar na descrição e é isso aí esse daí é o crédito para ele aí ok mas voltando aqui que é o foco do vídeo né estamos aqui com o s13 com blower e body kit tropa dá até para vocês verem que dá para pintar algumas partes do body kit e seja sabe né aquele body kit que vem com aqui um negocinho aqui na frente cara que eu não sei o nome mas tá muito insano como vocês perceberam também tem a versão interna de anime tropa olha isso que da hora velho muito insano cara tá pegando também um online ok tropa tem dinheiro infinito tá insano cara ó a luzinha tá remasterizada tá bem top já vou deixar ela até ligado aqui para vocês né para vocês perceberem que tá tá diferente tem calotinha mod já já eu vou mostrar para vocês né mas o melhor fica por último né tropa tá com 890 ghp tá bem top cara ó para quem quer saber como é que pinta ali o o blower vou até mostrar para vocês como é que está aqui aqui ok ó vou abrir aqui cadê ó não sei se dá para vocês ver direito mas é ali no canto direito ali da roda cara ok no canto direito da roda para baixo beleza que dá para pintar tudo certinho aí só aumentar a luz aí do celular se você tiver com com o brilho do celular baixo que aparece certinho ok ó outro s13 com outro body kit também ó a lembrando tropa todos os carros bem com nenhum ok todos os carros mas voltando ó mais uma calotinha mod aí no carro esse essa versão aqui tem aquelas duas pistas de freio que eu acho aquilo ali muito insano muito top bom ver outro carro aqui é o nosso famoso de t86 com body kit muito diferenciado cara olha lá tem como eu acho que tem como pintar aqui a parte desse body kit aqui atrás ó tá muito louco velho eita acabei apertando aqui e já aproveitando né tem pneuzinho mod também tropa ó como vocês estão vendo aí tem pneuzinho mod tem body kit mod também para ele tá muito top cara vamos ver outro carro aqui nosso famoso supra tropa também tá nesse mod cara vou voltar aqui no gt86 já mostro o supra mas eu só quero tirar uma dúvida aqui que é que o o biturbo né bora ver se tem biturbo pra ele vou ter que tirar esse motor de 890 hp e vou colocar aqui eita acabei pegando o motor errado em é o f20 vamos ver se tem biturbo troca ó pelo jeito eu acho que tem aí tropa ó tem aqui mesmo tem biturbo pro gt86 triturbo nela tem três um dois três cara pensando aí ó tá bem top só não recomendo vocês pintarem o o biturbo né senão vai ficar estranho mas olha lá tem biturbo aí pro gt86 ok vou ver outro carro aqui finalmente né o nosso famoso supra mk4 também está nesse mod tropa como vocês estão vendo também ele tá com a mesma cor do mod anterior que eu trouxe tá pensando cara tem vários body kits pra ele que os body kits do supra é de deixar o queixo eu acho caído cara olha isso ó tem o estoque tem um estoque que está aqui né na verdade tem esse daqui tem esse nossa tropa é vários tipos cara vários tipos ai se quebrar esse body kit aqui tropa vocês vão ter que é sair da pista e voltar de novo pra pista pra essa parte preta aqui ela não bugar se ela fica em cima do capô aí fica estranho cara e eu acho que também tem como pintar o aerofoiler tropa tem como pintar mas isso aí é vocês que descobrem né isso aí é vocês que descobrem vão ver outro carro aqui né ó vou até mostrar de novo eu supra ó pra vocês esse carro mano esse carro é muito lindo cara tá doido finalmente chegamos aqui no civic né tropa o carro chave desse mod aqui por causa que eu ainda não trouxe o civic para a versão 3.0 para vocês cara nossa eu fiquei eu fiquei mano quando eu vi que aí tinha o civic no mod eu já fiquei tipo tem que trazer para a galera lá para o canal cara porque eu ainda não trouxe e ele veio com bastante detalhes cara ele veio com bastante detalhes começando aqui ó aqui no porta malas tem a marca do carro lá ó tem a marca do carro que isso aí é muito insano cara tipo é uns detalhezinho mínimo que deixa o carro muito da hora cara muito bonito agora também vou mostrar para vocês ó ó vamos sair em volta dele né para vocês verem a beleza do carro veio também aquelas pinturas de rtx né que deixa realista vamos agora para a interna e olha o volante tropa olha isso que da hora velho ver o volante com a marca do carro cara ver o volante com a marca do carro e se tirar né fica fica diferente fica diferenciado e a maioria dos volantes tropa é do mod cara ó tem o primeiro tem esse segundo aqui tem esse terceiro de coração cara são vários tem até bugado para vocês verem como é que tá o mod tropa e deixa eu ver outro outro volante aqui ó tem também de anime eu não vou colocar para que eu gostei do do que já tá né bom ver que o painel de instrumentos tem o vermelhão mas eu também não vou colocar né porque senão vai ficar estranho tá meio tá meio bugadinho ele agora vamos ver os bancos né os bancos é o que é o mais insano cara ó cadê 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 ó tem aquele lá cheio de coisa colorido cheio de fixação vamos ver outro aqui começando aqui pelo wipe que tem ali o bagulho de anime ó são eu acho que três quatro opções que tem de anime cara olha isso que da hora tropa muito louco velho muito louco eu acho que não tem nenhum que combina com o carro aí 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 é ruim eu não vou colocar volante não vamos ver que câmbio vão ver os câmbios eu acho que é o vermelho é vermelhão ó fica esticado freio de mão vamos ver a maioria deve ser modificado cara a maioria ó o branco o outro branco de ferro que ele fica dourado e o dos ninjas eu vou colocar o da nós da horinha muito louco e eu também vou correr aqui com esse cibic tropa lá na pista mod eu já vou mostrar pra vocês a maioria dos amuletes eles também são modificados tá maioria vou colocar até esse amarelinho aqui monômetros vou explicar da hora os monômetros nesse carro caraca ficou até bonito em troca mas quando vou colocar três dois não vai prestar vou colocar só um e seu vez daqui hoje é troca vou colocar isso aqui ó ficou mais sim demais vamos ver aqui a a gaiola né nossa troca ele veio só com um pedaço de gaiola ó eu acho que a gaiola tira as luzes quer ver? o cara que eu vou pescar aqui deve estar no dos RX7 né no RX7 conversivo pra ele tá desse jeito ou não ele veio desse jeito mesmo mas tá aí ó tem como colocar a gaiola nele também vou até colocar aqui pra ficar bonitão daquele jeito e isso aí troca esse daí foi interno esse daí foi o cifre a agora entendi tropa eu acho que a gaiola tira as luzes quer ver? eu acho que tira hein eita tirou as luzes ali tropa vou ter que arrumar isso aqui depois deixa eu ver é tropa acabou tirando as luzes ali aí ó é bom que você já descobre aí que tem um bug aí no game cara se você colocar a gaiola ou o carro buga mas tá aí esse daí foi o civic agora vamos ver outro carro Toyota E86 com aquele body kitzão da hora daquele jeito ó também tem aqui as os retrovisores né no capuzinho deixa eu ver deixa eu ver se tem como mudar os capuz olha isso tropa ó que da hora velho e são cara muito louco também tá com calota mod bem top e já vou aproveitar mostrar as pinças de freio né que a maioria é é mod tem até uns que fica de duas cores roxo e azul nossa velho ficou muito top cara mas eu vou deixar aqui ó mas eu vou deixar aqui já tava né que era azul mesmo ó ó era azul eita ficou muito top aí ó a E86 com mod body kit e as luzes remasterizadas vamos ver outro carro aqui vamos ver outro carro aqui o famoso monstro Skyline R34 tá doido tropa esse carro aqui é muito top mano muito top mesmo mesmo é a versão sedã tá tropa é a versão mais esticada não é a cope não ó tem vários body kits pra aí também várias coisas tem como colocar pilotagem em todos os carros tá galera tem como colocar pilotagem em todos os carros aí vai ficar tudo certinho só tem que ver qual é o carro que tá o carro mod em cima pra você colocar certinho e ficar meio bugado ok mas esse daí foi o Skyline R34 e eu acho que ele vem até com um bagulhinho ali tropa hein que mostra a marca dele a não acho que não deixa eu ver não tropa não vem não esse daqui é a versão que não vem mas tá aí ó Skyline R34 também veio no mod vamos ver outro carro aqui famoso RX7 mano olha isso cara não é o RX7 do FR Legends não tropa é o RX7 normalzão mesmo o mais comum aí que a maioria conhece tá aí a versão conversível dele tá com calotinha mod tá com pilotagem como eu disse pra vocês tem como colocar pilotagem nos carros né fica tudo certo aí se você colocar no carro certo né que é a pilotagem fica desse jeitinho tropa ó fica bem top cara o carro ficou muito bonito vamos ver outro carro aqui é outro RX7 né só que essa versão aqui é esportiva que é aquela versão fechada ó fica bem top eu não vou mostrar muita coisa dele não né porque eu acabei de mostrar ele ali anteriormente né que é a versão conversível esse daqui é só tá com a capota levantada agora estamos aqui com o S14 Boss Kit também com aquela plotagem do Brasil você tá doido essa plantagem ficou muito da hora cara e olha ali em cima tropa ali no espelho ultra gás como assim mano essa plantagem aqui ficou muito da hora cara muito da hora mesmo ele também tá com a colotinha mod vamos ver outro carro aqui né só vou dar mais uma passada aqui no S14 Boss Kit vou ver outro o 180SX já vou aproveitar e ver se ele vem com roofbox mas provável que não né porque eu já deixo pronto é ele só vem com o capôzinho mod e eu acho que ele vem com outro capô mod cadê que é o blower que é bem provável aí ó também vem com blower tropa ok a colota também é mod todas as pinças todas as calotas tudo pega aí no carro nos carro tá troca em qualquer carro ok e ele também veio com aquele body kit Rocket Bunny cara tá aí ó 180SX vou ver eu trocar aqui R32 com mod do body kit né com aquele mod lá de body kit que eu não sei o nome mas esse body kit que é bem bonito apesar do nome né e para vocês colocar esse negócio ele preto ali embaixo troca nesse r32 é só vocês virem aqui no no aerofoilher tá como aí ó aerofoilher ó é esse aerofoilher aqui ó que eu estou que eu achei já tá até aqui no começo em troca você tem que comprar ele aí o carro fica desse jeito aqui ó fica com aqueles aquela essa saia essa saia lateral aí tropa que fica no carro todo até no aerofoilher para vocês verem como é que é insano esse mod cara tá com a lata mod que eu já até mostrei no toyota 86 vou ver outro carro que é o s15 s15 está com mod de body kit né aquele body kit que vem com bagulho de ferro ali atrás um barco bem famoso olha essa plotagem toda vez eu gosto muito dela cara ela tinha mod também vamos ver outro aqui skyline não e tropa esse daí foram os carros aqui na parte da garagem né esse daí foram os carros agora bora mostrar aí para vocês os mapa mod que tá muito louco troca muito louco mesmo já vou aproveitar e pega aqui o nosso famoso e insano civicão troca o próximo carro vai ser o o rx7 aí ok que ele também tá muito bonito cara mas vamos aqui vamos pegar o civicão e vamos lá partir para o mapa mod que tá muito insano tropa muito insano mesmo e lembrando o mod tá com senha tropa então não pule para não perder a senha hein e já chega aí se inscrevendo no canal deixando aquele likezão e ativando o sininho para não perder mais nada tá bom então vamos logo lá chega de enrolação beleza galera já estamos aqui no nosso mapa mod night mod né tropa não é mapa mod é night mod aqui na kansai drift que é o mais famoso aqui na mod e a drag tropa já já eu vou para lá mas lembrando aqui para vocês eu tive que fazer outro carro né por causa que o outro civic ele deu uma bugada muito insana cara na na parte aí da lâmpada traseira do carro né que acabou saindo mas eu consegui arrumar ele ó acho que eu deixei ele até melhor cara para vocês ver como é que é insano isso aí por um errozinho eu consegui deixar o carro bem mais top cara bem mais top mesmo mas vamos para lá vamos vamos agora para aqui na aqui na não né tropa por causa que aqui né aqui não é muito muito top e vou cair nossa nunca ir no limbo mentira isso aqui não isso aqui é mentira tropa não cai no limbo cara que milagre esse tropa hoje eu vou tentar nunca ninguém essa vai ser a minha missão de hoje tentar não cair no limbo e é isso aí tropa vamos lá vamos fazer uma corrida usando aqui né aqui no nosso mapa mod nossa famosa drag vamos lá vamos ver como a gente vai sair né ser muito top cara muito top mesmo olha isso da hora vou colocar até fumaça aqui não sou muito de jogo com fumaça não né mas tá merecendo tá merecendo aqui é uma fumacinha cara olha isso tropa que da hora tá pegando o modo online tá tá pegando aí tudo certo e vamos lá tropa vamos lá quero ver vocês dando like se inscrevam no canal e ativando o sininho antes de eu chegar ali na linha de chegada tropa vamos ver eu acho que eu nem upei o carro hein eita eita tô brincando com o perigo cara brincando com o perigo cara brincando com o perigo tropa e como assim mano que insano velho não dá nem para acreditar que os cara conseguiu exportar um civic para versão do efeiro legends cara é não deu cai no limbo eu vou até iniciar aqui vamos lá agora pegar o rx7 tropa por causa que o rx7 também tá muito bonito ele tá muito insano cara eita só bati o mesmo lugar que o civic entrou como assim e dá pra vocês perceber que um lado da pista ela anoitece do nada cara ela anoitece do nada a tropa eu tenho que avisar vocês a maioria das pistas elas estão desse jeito aqui ó estou com textura de noite cara vai ficar bem bonito aí pra vocês tá pegando online tá bem insano e é isso aí vamos agora pegar o rx7 né com rx7 de cima aqui um monte aqui não vai ser muito da hora cara então partiu beleza tropa pegamos aqui o nosso rx7 olha é isso aí que carro linda em tropa que carro lindo cara muito insano e como vocês perceberam né anoitece do lado algumas partes do mapa fica mais escuro isso é muito da hora cara vamos lá vamos ver se é que o monte aqui na com o rx7 né que é muito top nossa pensei que eu ia cair no limbo ali mal entrei na pista já vou cair no limbo como assim vamos lá bora fazer um driftzão aqui olha isso tropa que da hora velho e baixado aquela plantagem da hora né aquela plantagem daquele jeito aí pra vocês vamos conseguir cortar um caminhão aqui né eu vou cortar um caminho nessa pista aqui tropa meu deus mano eita consegui cortar outro caminho galera como assim cara ó e dá pra vocês perceber também né que a textura do da pista em si ela tá diferente também ó tem algumas partes que agora tá de terra olha aí ó como aqui é a parte da onde eu tô passando que hoje eu tô barbeiro cara cortamos caminho muito louco a calotinha tropa como é que fica calotinha mod ela não fica bugada não ela fica pegando certinho aí ok eu acabei nem mostrando pra vocês as calotas dos carros né fiquei até devendo isso aí pra vocês mas tropa eu vou finalizar o vídeo por aqui eu espero que você esteja gostado aí deixa aquele like só se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder mais nada o mod tá na descrição junto aí com o link aí das parcerias né e também tem outros vídeos aí pra vocês assistirem caso vocês queiram tá muito top cara obrigado por todos que assistiram até aqui valeu pelos 4 mil inscritos e é nóis tropa valeu falou e fui e aí e aí e aí